É treta, é babado, é polêmica na Grande Conquista e também pelos corredores da Globo e também teve climão ao vivo. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo, um resumaço completo do que aconteceu nos últimos dias em A Grande Conquista. Agora você vai entender tintinho por tintinho em ordem cronológica. Deixa o seu like porque ele é super importante pra toda a diferença, tá? Também vou falar do climão ao vivo que rolou lá na Globo, segura aí. Mas bem, a Casa Verde se salvou da eliminação, né? Da outra eliminação. E aí eles foram eliminar, só que o Carelli disse que eram 16 pessoas. Só que depois ele resolveu que eram só 10. Oi? Hã? Como assim, minha gente? Daí quem saiu, tá? A Aisha, Babi, Cris, Carol, Francis, a Águida, que é a irmã do Whindersson Nunes, o Natan Camargo, o Rafa Sante e o Tassi Tucura. A gente sabe quem eles são, a gente não sabe muito, mas enfim, né? Esses aí foram os percentuais aí de eliminação, tá? Inclusive o participante Luquinhas também foi eliminado no mesmo dia com 17,15% dos votos, tá? A zona de risco foi formada por ele, Glauco e o Ronaldo. Só que daí, a Janiel, o Murilo, a Rai, o Marcos, o Gabriel, o Tiago, a Tati do Bambolê, o próprio Cavalo e a Maria acabaram se salvando, né? E a gente viu que nessas porcentagens, o Gabriel, ex da Bia Miranda, foi o mais votado. Como assim? O menino é uma planta, é um saboneteiro. Ele não faz nada, minha gente. E nisso que o Cavalo foi salvo nessa primeira berlinda aí, nessa outra berlinda, ele disse que ele ficou porque ele é tipo o Pelé da comunidade do Jiu Jitsu, minha gente. Bom, com a volta do Cavalo, os meninos também comemoraram, disseram que os presidiários estariam assistindo o Igor no reality. E o próprio Cavalo ainda disse assim, ó, os caras lá com 30 anos de cadeia, dizendo, ah, olha ele lá. Porque a gente sabe que é um lugar que faz parte da trajetória dele, né? Bom, daí na próxima zona de risco, tava a Carol Lecker, o Fábio, o Fagreira Maria, o Oliver, o Murilo, a Stephanie. O próprio Igor, tava a Natália também, o Antônio, o Ronaldo, tava uma galera. Só que daí, minha gente, a Record, mais uma vez, passou por um perrengue daqueles durante a exibição da Grande Conquista no sábado. Isso porque a produção cometeu um erro e a nova votação do Riard teve que ser interrompida. Isso porque, depois de formar essa nova zona de risco, a emissora anunciou a suspensão das votações pra corrigir a falha dos votos pelo R7. Porque o público percebeu que nas opções de voto que aparecia o nome da Carol, uma concorrente que já saiu do programa era a Carol Imoniana. Só que o quem tinha que aparecer ali era a Carol Lecker, que ainda era confinada. E aí, né, a galera que acompanha a Grande Conquista começou a exigir o cancelamento da votação porque o erro podia prejudicar as chances dela que nem aparecia ali pra ser votada, tá? Depois de muita treta nas redes sociais, a Record interrompeu a votação e fez um pronunciamento oficial. Aí eles disseram assim, ó, Isso eles disseram lá no Twitter, tá? Daí no domingo a votação já tava normal, já tava tudo certo. Pois bem. Corta então pra madrugada agora já, né? E aí teve barraco da Carol e da Medrado. A Carol e a Medrado brigaram muito feios. Porque a Carol disse que a Medrado não fazia nada. A Medrado disse que fazia sim, que pra ela ela só fez uma pergunta. E a Carol falou, e eu te respondi. Tu fez uma pergunta? E eu te respondi. E aí começou o bate-boca, começou aquela treta toda. E aí elas se afrontaram, minha gente. Foram de briga de cara a cara. E não apareceu ninguém pra separar. Gostei que não apareceu ninguém. É sobre isso, tá? Bom, aí já teve uma outra treta também. Porque o Oliver, o Marcos Oliver tava falando. Que o Bruno Camargo tinha ficado com a Fabi Monarca. Quando eles ainda eram casados. Sabia? Eu não sabia. Ele falou. A gente pensou, bom, vai dar treta na mansão se forem os dois. Só que segura aí que meia-noite eu te conto um segredo. Que tem uma história aí que não vai ter essa treta, tá? Bom, aí tava lá passando o programa ontem e tals. E passou um vídeo com a Júlia. Sabe a Júlia Chiquitita? Então. E aí esse vídeo passa lá na Casa Azul. E o Igor olha pro vídeo e diz assim, ó. Você quer ficar comigo nessa fadinha? Que a Júlia fala mal do Igor, né? E aí o Igor fala assim. Ah, você quer ficar comigo, né, ô safadinha? Eu namoro. Ele disse assim. Um monte de gente ficou com muito nojo do Igor, né? Com muito nojo. Pois bem, beleza. Daí tava essa outra zona de risco funcionando, né? Assim. A galera pra ir pro paredão, pra essa zona de risco. A gente não entende muito bem como eles vão parar lá. Mas isso também não importa. Porque dia 18 já começa a segunda fase. Que é quando eles vão estar na mansão. Daí a gente vai conseguir entender bem. Aí vai ficar top demais, tá? Aí beleza. Aí o Antônio, o Tiago e a Murilo... O Murilo e a Natália. Eles ficaram salvos, então, da zona de risco, tá? Como que eles ficaram salvos? Ah, daí eu já não sei. Daí você deixa pra lá. Mas daí o Carelli... Nem o Carelli se aguentou. Porque lembra que eu te falei que o Igor tava nessa zona de risco? Então. Nem o Carelli se aguentou. E aí quem manipula é o público mesmo. O Carelli pegou e tirou o Igor. O Igor foi eliminado. Não só ele, tá? Como a Karol Lecker, a Maria, o Marcos, o Oliver. O que eu te falei que ia tretar, mas que agora não vai tretar a má. Porque afinal de contas foi de arrastar pra cima. E aí ele também foi eliminado. Além do Fagner e o Igor Cavallo, que eu te falei. Então, assim, o Ben venceu, o Igor foi eliminado. E aí a gente já pode ficar livre dele. Fiquem tranquilos que a gente não vai precisar mais ver esse homem escroto passando na nossa tela. Não vai. Esperamos também não ver ele na Fazenda. A gente sabe que o Carelli gosta de um participantezinho. Cidade alerta. Bom, aí eles fizeram uma prova. Que parecia, na verdade, um jogo da Discordia. Mas não era bem um jogo da Discordia. Era uma prova. Coisas de recorde. E aí o ex da Bia Miranda, o Gabriel, chamou o Hulk de magrelo e planta. É o sujo falando do mal lavado, né? Nisso, a Janiele, que é irmã do Gil do Vigor, também tretou com o Hulk magrelo. Diz que ele não faz nada. Que não sei o quê. Que ele só fica dormindo. Que tal, tal, tal. Esse Gabriel, que é o ex da Bia, depois sabonetou um pouco. E igual o Glauco, né? Que também só saboneta. Bom, ainda teve nesse jogo da Discordia aí, a treta da Natália com a Vitória. Por quê? Porque a Natália tava chamando a Vitória de lambi-saco. Por que ela tava dizendo que ela tava chamando ela de lambi-saco? Já vou te falar. Só que o barraco foi daqueles. A Vitória mandou ela se botar no lugar dela. Aqui onde ela já dizia que a pessoa tá puxando o saco só porque tá perto, só porque gosta. Que não tem nada a ver dizer que ela puxa o saco só porque o Thiago é o dono da casa. E aí era por isso que ela disse que ela lambiu o saco. Ela lambiu o saco do Thiago. Quer dizer que ela, a Vitória, tava puxando o saco do Thiago porque ele era o dono da casa. E essa história, ela já tá rolando há um tempinho já, tá? A Natália e a Vitória, elas já tem vários embates ali nas casas. Isso não é de agora. Então já faz um tempinho que isso tá acontecendo. Eu acho que se elas forem pra mansão, vai ser tudo de bom. Eu acho. Bom, aí o Hulk também, né? Levou a pior. Todo mundo falou mal dele. Como eu te disse, a Janiel disse que ele não faz nada, que ele tem que jogar e aparecer. Aí o Glauco, que é o saboneteiro, também pediu pro Hulk explicar porque ele falou pra Laísa voltar pra Recife. E aí nisso a Laísa disse que o Hulk foi xenofóbico com ela. E que ele teria mandado a Janiel também lavar a louça. Sabe que daí no meio disso tudo, vem o Thiago, o menino lá dos memes das profissões. E aí ele disse que discorda que o Hulk seja uma planta. Porque ele vive no vaso. Porque, né, planta vive no vaso. E ele vive na cama. Todo mundo diz que ele não faz nada, que ele só dorme e tal. É um stand-upzinho, haha. Enfim. Aí teve o Eric, tá? O Eric também brigou com o Glauco. O Glauco é esse que é o saboneteiro. E aí o Eric falou pra ele que ele não brilha, que ele é apagado, que ele é sem luz. E nisso o Eric também tentou combinar um lancezinho ali com o Amedrado, tá? De eles continuarem tretando na vila e depois que fossem pra mansão eles fazerem as pazes. Só que o Amedrado não gostou disso. Ela disse que não vai fazer jogo combinado com ninguém. Babado, né? Bom, aí depois de toda essa macetada que o Hulk levou aí durante esse jogo da Discord, essa prova, esse tal. Então, ele começou a querer desistir do jogo, minha gente. É, ele ficou muito mal. Ele disse que não queria mais, que ele queria desistir. Só que o Thiago começou a tentar convencer ele a ficar. Bom, resultado desse jogo da Discordia? 21 moradores da vila vão pra prova. Todos os moradores que não foram citados ou receberam só uma citação vão pra prova. E quem estão esses, tá? O Blade, a Camila, a Day, o Diz César, a Erika, a Gisele, aquela do BBB8. O Gus, que eu não faço ideia de quem seja. A Lari, que eu acredito que seja a Botino. O MCM10, que é o mocinho do Sintonia. A Medrado, a Natália Bednati, a Nick, que eu não sei quem é. A mãe do Rico e a Tati também já estavam na prova. Quem é essa Tati também não sei. Só que daí o Glauco, que é o negócio lá da casa, ele teve que mandar mais um pra prova. E aí ele mandou o Clayton. Já o Thiago, que é o dono da Casa Azul, teve que indicar mais quatro. E aí ele indicou o Eric, o Murilo, a Vitória e a Rai. E aquele que é a dona da outra casa, ela mandou mais duas pessoas. E daí ela mandou o Gabriel e o Thiago Dionísio pra prova que vai acontecer. Tá? Bom, vamos esperar pra ver o que vai dar. Hoje tem programa ao vivo, vai ter o resumo dessas tretas todas. É claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais. Aliás, meio-dia eu tô aqui ao vivo pra gente comentar as tretas dos famosos, tudo que rolou aí nesse final de semana. As tretas das irmãs lá em MC Loba com a menina lá. Tá o maior barraco. Eu vou te contar em ordem cronológica como essa história aconteceu, tá? Pois bem, agora vamos falar da dona Globo? Ai, dona Globo tá cheia de problema, gente. Ah, se tu tem problema, a dona Globo já começou a segunda-feira com 7 a 1 pra resolver. Bom, primeiro, porque na semana passada, a treta a TV veio com o Manuel Soares, né? E agora a TV Globo tá com um baita problema pra solucionar, que é a falta de sintonia do Manuel com a Patrícia Poeta. De acordo com o Lucas Fazim, a emissora planeja colocar o Manuel de volta no Ed Casa, que vai ao ar todos os sábados. E ao que tudo indica, a notícia não foi bem aceita nos bastidores da atração, tá? A equipe do Ed Casa acha que a volta do Manuel Soares, eles têm um pouco de medo que essa volta cause um clima ruim entre as pessoas que já fazem parte do programa. Segundo essa fonte do Lucas Fazim, eles disseram assim, ó, que ninguém quer ele de volta de jeito nenhum. A Globo ainda não bateu o martelo se vai ou não tirar o Manuel do encontro e colocar ele no Ed Casa, tá? Acontece que depois da polêmica da semana passada, quando ele pega o microfone da... Quando a Patrícia Poeta pega o microfone da mão dele, ele se pronunciou lá no Twitter, tá? E aí ele disse assim, ó, Gente, como o microfone do convidado tava do lado oposto ao meu, eu não vi. E levei outro pra caso ele não tivesse, como já ocorreu outras vezes. Ele já estava de microfone e a Patrícia avisou, tudo certo. Por favor, vamos curtir o fim de semana com uma taça de vinho e ficar de coisas boas. Beijo. Acontece que nos bastidores dessa treta, o pessoal disse que eles já estavam cientes que ele ia estar microfonado, tá? Que isso tinha sido acordado tudo numa reunião no dia anterior, inclusive antes do programa começar. Bom, teve climão também no Dança dos Famosos, do Luciano Hulk e do Domingão, tá? E quem causou esse climão? O próprio Luciano Hulk. E isso aconteceu entre o ator Bruno Cabrerizo e a professora dele, a Juliana Paiva, tá? Depois que eles se apresentaram, o Luciano se sentou com os outros participantes, como ele mesmo disse pra fazer fofoca, dizendo que tinha visto nas redes sociais que o Bruno e a Juliana estavam solteiros e que eles já tinham até uma hashtag juntos. Só que isso deixou os dois extremamente desconfortáveis. O desconforto foi tanto que eles mudaram de assunto rapidinho. O Luciano Hulk gosta de fazer uns climão, né? Ele não sabe a hora de brincar, né? Entendeu? E você, o que quer dizer dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Tenho muito mais fofoca pra te contar. E eu volto ao vivo, meio-dia, pra gente conversar sobre tudo isso e muito mais. Antes de estar aí, deixa o seu like, ele é super importante, fazendo diferença pro canal, tá? Se inscreve pra não perder nenhum lance. Te espero, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho